Seja em casa, arraste o sofá, tira o tapete da sala, que hoje a noite é de muito samba. Agradecer ao site carnavalesco pelo convite, mandar um beijo muito grande pra minha comunidade, vigário geral, minha presidente Betinha e todo o segmento da minha escola. Alô, mestre Marcão! Alô, bateria superção! E samba no pé, é mão na mão, a nossa fé agitando o povão. Samba no pé, é mão na mão, a nossa fé agitando o povão. Olha que eu vou! Sou, ainda quero que falar, vou conquistar o meu café, o meu espaço na história do samba. Sou, vermelho sangue e cantar as tuas cores que me faz, seguir a trilha da esperança. Hoje eu sou do samba nova academia, e minha grande alegria foi a ilha que me batizou. Hoje eu sou do samba nova academia, e minha grande alegria foi a ilha que me batizou. Eu sou do samba nova academia, e minha grande alegria foi a ilha que me batizou. Eu sou do samba nova academia, e minha grande alegria foi a ilha que me batizou. Agitando o povão, né? No carnaval passado eu tive a felicidade de cantar um grande samba na Marquê de Sabucaí, representando essa bandeira que me dá muito orgulho de vigário geral. E foi mais ou menos assim... Se um dia eu menti, perdão, a justiça será verdade. Vem pra rua cantar, Brasil! Mostra a farsa pra quem não viu. Se um dia eu menti, perdão, a justiça será verdade. Vem pra rua cantar, Brasil! Mostra a farsa pra quem não viu. Sou eu, a lenda que atravessou o mar. O brilho do cruzeiro a me guiar. Ao deslumbrante paraíso. Sou eu, o galuzente é o dourado. Que falo em flora cobiçado. Do ar de hilário o sorriso. Nas menas não vi o ouro. O meu tesouro, cadê? Sumiu. Em cada conto, aumento um ponto. Sou um lugar de histórias. Tupinique, Estupinambás e Potiguaras. Tamoios, Caetés e Tabajaras. Rebando é Congo, é de Angola. Somo da tribo quilombola. Tupinique, Estupinambás e Potiguaras. Tamoios, Caetés e Tabajaras. Rebando é Congo, é de Angola. Salmo da tribo quilombola. E segue a guerrida, mas sempre esquecida. Por quem tem poder. Montando em cabrestos. Matando os direitos de quem quer viver. Um homem de terno, pregando mentira. Desperta a ira em nome da fé. Pois é. Na crise nossa gente acende vela. Praçando que nem olha pra favela. E brinca com direito social. Oh, mãe. O morro é um retrato do passado. Regado de um mito mal contato. Regar o teu protesto é carnaval. Se um dia eu mentir. Perdão. A justiça será o quê? E vem pra rua cantar. Brasil. Mostra passar pra quem não viu. Se um dia eu mentir. Perdão. A justiça será o quê? E vem pra rua cantar. Brasil. Mostra passar pra quem não viu. E antes de cantar. O samba de 2022 agora né. Vou cantar o samba. Da gremiação. Que conquistou o carnaval. Um grupo especial. Mandar um abraço pro meu amigo. Sou fã dele. Zé Paulo Sierra. Toda a família viradouro. Alô Cissa. Alô Cabecilha e Xangô. Oraieieu mamãe Oxum do Ouro. São João Batista que me batizou. É o protetor da minha viradouro. Alô Cabecilha e Xangô. Oraieieu mamãe Oxum do Ouro. São João Batista que me batizou. É o protetor da minha viradouro. Viradouro no coro do tambor. É de Oxum e Xangô. A eieiei caô. E a olô do parede. No Uifé. Africano caminheiro. Nesse solo brasileiro. Oi. Pra falar na luz de Nazaré. Nazaré. O porta-voz da harmonia e da paz. O mensageiro dos orixás. Enfim. Abaixo na aldeia. E apareci na clareia. Mas pensando que estou lento. Caça a boca e incideia. A chama na sua candeia. Incorporou. Meu nome é Alame de Jerusalém. Voltei a terra pra matar a saudade. Fiz falar de amor, de tolerância e igualdade. Meu nome é Alame de Jerusalém. Voltei a terra pra matar a saudade. Fiz falar de amor, de tolerância e igualdade. Cruzei. Egito, Roma e Estéia. Amém. Judite, a flor de Cesareia. Correi. Dos reis que conheci, se espanta. E chora com essa guerra santa. Reclama esse planeta azul. Oh, meu Brasil. Cuidado com a intolerância. Tu és a prátria da esperança. A luz do cruzeiro do sul. Um país que tem coroa assim tão forte. Não pode adusar da sorte. Ele dedicou, Loro. Aô! Cadê se ele chegou? Oraiêê, mamãe, o churro do ouro. São João Batista que me batizou. É o protetor da minha viradouro. Caô! Cadê se ele chegou? Oraiêê, mamãe, o churro do ouro. São João Batista que me batizou. É o protetor da minha viradouro. Viradouro no coro do tambor. Canta agora. O samba que eu queria ter cantado. Sábado de carnaval na Marquês de Sapucaí. Fiquei triste demais em casa. Mas vamos respeitar a vontade de Papai do Céu. Logo, logo vai passar. Em 2022 a gente vai estar cantando assim. A minha escola tem amor e tradição. Bate no peito e diz. Canta, vigário geral! Canta, vigário geral. Oh, lá vem ela. Oh, da favela. A tabaca evocou Orixá no ilê E no ponto firmou No toque do alabê Pequena África Raiz cultural O samba que existe na pedra do céu A tabaca evocou Orixá no ilê E no ponto firmou No toque do alabê Pequena África Raiz cultural O samba que existe na pedra do céu Mas não digo o que eu sou Sou o filho do cativeiro Dentro de balança maré Outro amor que vem dos tumbeiros Fiz do lago do Passaché A candeia de Angola O sambic do Congo Foi o cais da esperança A pujança do balongo Dentro dos lobos acurrados Dentro dos altos de amazém Suplicavam piedade aos senhores Onde vem essa voz Seu moço é um canto de oração Erê, erê, vem no Morro da Conceição Onde vem esse canto forro E cora de norte a sul É, lavada falante de ovo Onde vem essa voz Seu moço é um canto de oração Erê, erê, vem no Morro da Conceição Onde vem esse canto forro E cora de norte a sul É, lavada falante de ovo E a tequiri foi seatra do chum Quilombonate, cangira, burdô Prazeres por Heitor que deu nome Onde dão ao telefone Fez a jura pro senhor Eu vi brotar João e me xinguinha No terreiro das baianas De grande fui reclamando a gogô Só o fim de tornaçante Cria da favela Onde guarda a nossa origem Só me quero sentinela Aos rebanhos de pastores Que me queram destruir Na estima sou patente negro A tabá que evocou Alexandre Wille E o bando firmou No toque do Alapê Pequena África Raiz cultural A tabá que evocou Alexandre Wille E o bando firmou No toque do Alapê Pequena África No toque do Alapê No toque do Alapê Lá vem ela Na favela Obrigado